Oi gente, tá começando mais um Nosso Olhar aqui na Ubra TV. Eu sou a Juju e tô aqui com o time completo hoje novamente. Milena, tudo bem? Tudo bem, muito feliz de estar aqui. E nós aqui é a caráter, mas a gente já vai falar onde estamos, né? Bruna, tudo certo? Oi, gurias, tudo bem, Juju? Tudo bem, Mi? Tudo bem, Sabrina? Eu também tô a caráter, na bota e na blusa. Chapéu eu deixo pras gurias, muito bom estar aqui mesmo. Sabrina, uma prenda moderna. Uma prenda moderna, vim com a minha roupa farrapa. Então, gente, a gente tá aqui direto do Piquete Liberdade, no Acampamento Farroupilha 2024. Um prazer estar aqui, né? A gente poder, enfim, estar tão próximo às nossas raízes. A gente já esteve na Expo Inter, agora aqui no Harmonia, né? Nessa semana tão importante, semana do 20 de setembro. E a gente conversou internamente sobre o que vamos falar, né? Porque a gente vai estar num lugar diferente, um lugar especial. Então, a gente queria abordar alguma coisa que tivesse a ver com isso. E o 20 de setembro, a gente celebra as nossas batalhas, né? O Gaúcho tem muito orgulho dessa data, tem muito orgulho das suas tradições, da sua história. E a gente vive num ano onde a força gaúcha tá muito presente, a gente tá celebrando de verdade. Até aqui no Piquete Liberdade que a gente tá, não sei se vocês viram, gurias, mas tem uma plaquinha ali com a lembrança da enchente de maio desse ano. Uma plaquinha que eles conservaram sujinha mesmo, pra que seja mais um marco que a gente não vai esquecer. Pra mostrar onde a água chegou. Exatamente. Então, a gente tava conversando internamente e a gente pensou, poxa, vamos falar sobre as nossas batalhas então, né? E a Milena lembrou, tem uma frase do Ernest Hemingway, né? O escritor, que ele fala o seguinte, Quem estará nas trincheiras ao teu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. Eu acho que resume mais ou menos o que a gente pensa e o que a gente conversou, né? Exatamente. Sabe que desde as primeiras vezes, que eu não lembro quando foi, que eu comecei a ouvir, né? Essa frase, esse pensamento. Daí eu parei pra pensar, realmente. Porque tem vários momentos das nossas vidas, que às vezes a gente tá num momento muito bom e realmente atrai muita gente, né? Se a gente, quando é só coisa de alegria, só nós que trabalhamos muito tempo no entretenimento, é muito fácil ter amigos, né? Amigos, porque a gente convida pra coisas legais. Mas quando apertar mesmo, quem é que vai estar, sabe? Do nosso lado. E a gente sempre lembra da Sabrina, que fala, isso é maturidade, a gente lembrou no outro programa, que na maturidade a gente começa a valorizar essas pessoas que vão estar atrás da trincheira com a gente, né? Então, acho que a gente vai diminuindo o número de amigos. Acho que eu já tive uma fase. Um milhão de amigos, todo mundo é meu amigo. Aí hoje eu conto numa mão os amigos verdadeiros, né? Mas isso sempre foi assim. A gente vai mudando a mentalidade. Não que eu perdi os amigos, né? É só porque eu sei quem são os que estão realmente atrás da trincheira comigo. Reconhecendo, né? Reconhecendo as pessoas que estão junto e que se mostram no momento que tu mais precisa. Porque que nem a Mi falou, na hora que tá tudo bem é muito fácil as pessoas quererem estar próximo da gente. O problema é quando aperta, né, Sabrina? Quando a gente passa uma dificuldade, que nem no meu caso a maternidade, por exemplo, aquele início. Quem é que tava ali? Não é pra depois tu julgar, olhar pra pessoa e dizer, ó, agora eu não vou te estender a mão porque quando eu precisei. Não, mas é pra que tu reconheça e saiba onde tu pode botar o valor, onde pode habitar o teu coração, onde, sabe, com quem tu pode contar também, porque tu teve esse apoio ou não, né? Mas sabe que eu até passei a pensar de uma outra forma também quando eu li uma frase que falava sobre, às vezes, quem é que consegue suportar a tua felicidade. Porque às vezes se fala muito sobre isso, assim, né? De que, ah, na hora difícil, quem é que vai estar contigo? E às vezes até vem mais gente que nem é tão próximo pra te ajudar e te estender a mão. Agora, quando tu tá feliz, quando tu alcançou o teu objetivo, que tu é puro sucesso, não é todo mundo que aguenta a tua felicidade. É uma ótima maneira de olhar também. Aí eu passei a valorizar muito isso, assim, também, né? E até de me perceber, assim, quais são as pessoas que, bah, eu vibro junto, que eu tô junto quando tá feliz, né? Sim. E é muito, eu não sei, assim, mas com meus amigos, as pessoas próximas que eu gosto, é quando tu sente aquela felicidade verdadeira pela felicidade do outro, né? Como se fosse tua, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga que fala, assim, várias coisas que aconteceram na vida dela, assim, mudanças grandes, ela só contava pra mim. E daí ela falava, não, se tu fosse invejosa, eu ia saber, porque ia, não, ia cair, entendeu? Ia dar tudo errado. E as coisas iam acontecendo e ela fala, tá, tu é amiga mesmo, sabe? E às vezes é isso, assim, a gente nota a felicidade da outra pessoa, né? E a gente é feliz pela felicidade da outra pessoa. E eu acho que tem uma coisa também que a Milena falou, ah, a gente tinha muitos amigos e tu vai crescendo e amadurecendo e vai diminuindo, até porque a vida vai ficando corrida, compromissos, família. Então a gente tem menos tempo pra ficar com as pessoas que a gente gosta. Então eu acho que a gente começa a aprender a selecionar quem vale a pena a gente perder o nosso tempo, sabe? Tipo, beleza, eu tenho vários amigos, mas eu tenho um pouquinho de tempo. Quem são aquelas pessoas que eu quero, que eu vou fazer alguma coisa, eu vou perder umas horas e não vai ser perdido, sabe? Sim. Exatamente. E sabe o que eu acho mais legal? Que também quando a gente vai amadurecendo, diminui aquela necessidade de, por exemplo, tu ter que estar sempre ligando pra pessoa, pra ela saber que tu gosta dela. Sim. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, amigas que faz muito tempo que eu não vejo, mas eu sei que elas gostam de mim e que eu gosto delas. Torcem por ti. E que se eu tiver algum problema, é com elas que eu posso contar que elas vão torcer por mim, vão interceder, vão estar do meu lado. Mas eu não tô todo final de semana com elas, elas não tão indo na minha casa toda hora, eu indo na casa delas. Isso eu acho que é a maturidade também, né? Porque quando a gente é pequeno, é aquela coisa, ah, tem que andar junto, a gente veste a mesma coisa, é aquela coisa mais infantil, né? Do bracinho de estar sempre junto. E quando a gente vai amadurecendo, não, a gente vai entendendo que é essa questão das batalhas, que é a amizade que suporta a tua felicidade e que não é porque a gente não tá se falando ou não tá junto a toda hora que a gente não se gosta, que a gente não se considera, mas eu acho que isso passa por essa maturidade, né? O termo pensar em trincheira, a gente vai pensar em um lugar que é um bastidor, assim, né? Que é aquilo que não é bonito. Quando ele tá na trincheira contigo, tu vai estar esfarrapado, tu vai estar mal, tu vai estar sujo. Então é esse nível de intimidade, assim, quem é de tantos amigos, que talvez sejam amizades sinceras, boníssimas, que vão estar comigo nos momentos difíceis, mas quem é que ele tem que ter intimidade pra estar na trincheira comigo? Porque eu acho que a gente tem vários tipos... Quando eu vou mostrar o meu lado bom e o meu lado ruim também, porque a gente tem a sombra. Vários tipos de amizade, né? Eu acho que é mais ou menos isso, assim, né? Tem uma amizade que às vezes é pra tu, sei lá, sentar num bar, bater um papo, sabe? Uma coisa, enfim, leve. E tem a amizade que... Aquela que tu sabe que tu pode contar, que tu vai contar, né? Um amigo carregador de malas, que nem tem alguns que falam, né? O amigo que te ajuda a carregar mala, que eu acho que é esse nessa hora difícil que tu tá falando, né, Juju? E daí eu... Eu vou trazer uma coisa, assim, mas bem por cima, sabe? Há uns anos atrás, mais de dez anos atrás, eu concorri à vereadora já, porque eu queria mudar o mundo, eu tinha essa... E ali, gente, daquele momento que eu fiz uma seleção muito grande, até então, me achava mais popular, né? Um monte de gente... Mas quem é que levantou a minha bandeira, sabe? Sem um centavo, uma coisa é uma campanha, tu pagando alguém, mas ali no amor, acreditando em ti, por te conhecer. Foram pouquíssimas pessoas de levantar mesmo com orgulho e várias pessoas me surpreenderam. Umas me decepcionaram, que eu achei que estariam, e outras que eu nunca imaginei. Eu mudei o meu olhar, assim, mesmo para essas pessoas. Eu falei, sério? Eu fiquei com vergonha dela fazer isso. E dessas pessoas... Então, quem é que levantaria a nossa bandeira por mim? Não por dinheiro... Ou por alguma coisa, sabe? Por acreditar na minha pessoa, nas minhas ideias, quem levantaria? E até hoje, essas pessoas que levantaram na época, acreditando, né? De coração em mim, essas pessoas estão do meu lado. Até hoje, eu fiz uma... Eu fiz uma separação muito grande naquele momento. E eu acho que era bom... Não que tenha que se concorrer, né? Nem quero nunca mais, tá? Foi uma experiência que eu trouxe para a minha vida. mas... Pare e pensa. Ah, se eu fosse concorrer sem um centavo, só pelo meu ideal, quem é que ia lá caminhar comigo nos lugares, me entregar papelzinho, levantar literalmente a minha bandeira feliz? E eu vi aquilo, eu olhava aquelas pessoas e eu não acredito que elas estão, sabe? Até eu fiquei impressionada. Então, é quase isso, sabe? Foi uma batalha, foi uma luta, eu estava atrás da trincheira, suja em alguns momentos, enfrentando várias... Estive vulnerável, né? A gente está vulnerável. Eu estou trazendo esse exemplo, mas são vários momentos da vida, né? Eu ia dizer isso. Eu acho que todo mundo, claro, para ti foi isso, né? Todo mundo tem algum momento, em algum momento da vida, que tem esse divisor, assim, né? Ah, aqui a gente separa o joio do trigo, né? Quem é meu amigo e quem é meu parceiro? É. São coisas diferentes. O parceiro, se eu quiser só beber, alguma coisa. Exato, né? Agora, quem é teu amigo ali? E eu tenho, assim, uma coisa que eu acho que é bom para quem é meu amigo, mas para mim não é tão bom, que eu sou extremamente leal com as minhas amizades. Eu compro muito as coisas das pessoas, sabe? Então, assim, se tu tem uma situação, eu te conheço, tu é minha amiga e tu está dizendo que é desse jeito, eu vou comprar por ti e eu vou lutar. E às vezes, principalmente, querendo ou não, eu acho que no nosso meio de comunicação, no nosso estado, querendo ou não, que a gente tenha essa coisa mais fechada, né? Até da tradição e tudo mais. Isso, às vezes, para mim, acaba sendo complicado, porque eu não consigo não tomar partido, sabe? E às vezes, eu não sei, eu já conversei muito sobre isso com algumas amigas, assim, porque para mim é muito complicado não tomar partido. E tem gente que consegue, em algumas situações, se manter neutro, sabe? Então, eu até, olha que besteira, mas eu até estava pensando, assim, esse tempo que a gente estava conversando, ah, se tu fosse para o Big Brother, o que é te tirar do sério, sabe? E eu fico pensando, eu acho que a única coisa que me tiraria do sério é porque lá, querendo ou não, tu faz amizades e aliados, né? Alianças, né? Até por afinidade, por jeito, por anything. Exato, e assim, tu está numa casa 24 horas com as mesmas pessoas durante muito tempo, então, eu acho que se tornam relações verdadeiras, muitas vezes, né? E eu penso muito nisso, não é nem se mexesse comigo, mas se mexesse com algum aliado, algum amigo meu, sabe? Isso, para mim, é muito... Mas aconteceu isso nos próprios programas, né? As pessoas compram a briga dos outros e é o que acontece com a gente, o nosso trabalho, quem fica o dia inteiro no trabalho, acaba sendo um Big Brother, né? Porque tu cria amizade com as pessoas que tu está lá, porque tu fica, sei lá, no mínimo, oito horas por dia e também, em algum momento, compra pelo outro, ah, o tal, está falando mal de ti, está tentando te derrubar, então, acho que a nossa vida é um Big Brother. É sempre uma postura que eu acho que a gente tem, eu acho que eu sou esse tipo de gente que separa, por históricos, assim, eu acho que eu fui exercitando isso de dividir as situações e as pessoas e trabalhar cada um separadamente, mas, em meio de trabalho, isso é um complicador, assim, porque quando tu está do outro lado e tu está fora desse, né, da proteção, isso também pode ser um problema, né? Claro. Então, eu já vivi situações em ambiente de trabalho que se sentia, assim, bem evidente isso de, é os meus, tudo para os meus e nada para os não. Ah, sim. Então, em diferentes situações e em diferentes instituições. Então, principalmente no trabalho, isso é delicado, porque tu pode, né, gerar uma situação de injustiça, porque não está só ali no âmbito pessoal, no âmbito pessoal tu escolhe com quem eu quero estar, com quem eu não quero estar. O trabalho tem que ter umas outras questões aí atravessando, né? Mas aí vem uma coisa de trabalhar em equipe, né? Que eu acho que muita gente... Construção, tudo pode ser construído. Muita gente tem, por mais que, assim, hoje em dia é difícil tu não trabalhar em equipe, né? Até eu que, fora da rádio e da TV, tenho o meu trabalho por conta nas redes sociais, querendo ou não, eu dependo de outras pessoas, então tu acaba trabalhando em equipe. E eu acho que isso é um desafio para muita gente, sabe? De fato, conseguir, porque, enfim, são perfis de pessoas, né? E não é fácil tu ter que trabalhar... Sabe o que eu penso? Porque, assim, na escola, quando tu vai fazer um trabalho, tu já pede para fazer trabalho em grupo, porque todo mundo se conhece, todo mundo já sabe com quem trabalha. Daí tu entra na faculdade e eu fazia umas cadeiras, assim, atrasadas, adiantadas do meu curso, e daí tu tá lá e daí tu não conhece as pessoas. E tu é obrigado a fazer trabalho em grupo. E é meio como um trabalho mesmo, né? Uma vida corporativa, porque tu vai ter que te entender com aquelas pessoas para a coisa dar certo, né? E daí eu acho que a gente vê como é um desafio para muita gente, assim. Eu acho que tem um tema que tem a ver com o que a gente trouxe aqui, que foi a revolução, né? Que nos inspira aqui no tema da revolução farroupilha, quem vai estar nas trincheiras, mas o fato de engajamento, né? Que é um termo que se usa muito no ambiente profissional. E quando tu vai fazer uma revolução, eu fico pensando, lá é 1875. Como é que se mobilizou? Que capacidade de liderança você teve para que se mobilizasse e fosse todo mundo na mesma direção? Quando a gente trabalha hoje no meio corporativo, sem necessidade de guerra e de destruição, é um desafio de ter uma liderança, né? Ter um líder capaz de engajar diferentes perfis com diferentes interesses por um motivo comum, né? Que esse é o desafio do ambiente corporativo ou qualquer outro grupo, né? Que você tem uma ONG, um trabalho voluntário, mas normalmente existe o perfil do líder que vai conseguir atrair todas essas forças e trabalhar os talentos, na verdade. Saber quem tem que estar em que lugar. Exato, tem um olhar, né? É isso que eu ia falar. Um verdadeiro líder consegue enxergar a força de cada um das diferentes pessoas, né? Então, tu vai potencializar a força daquela outra pessoa, o diferencial daquela pessoa. Esse é o verdadeiro líder, né? Não querer colocar tudo no senso comum, que todo mundo faça a mesma coisa igual, né? Entender que as pessoas são diferentes, inclusive. São diferentes e usar essa diferença. Não dá a se idealizar que vai ser pacífico. Não necessariamente vai ser pacífico, as pessoas têm diferenças, né? Mas colocar como complementariedade. Esse é o objetivo. O que a gente vai ter que ir a restos extremos que apararam pra chegar. E saber conviver com quem é diferente, né? Eu penso, reflito muito sobre isso. Eu acho que é a maior dificuldade porque conviver com quem a gente se dá bem, com quem é parecido com a gente, com quem gosta do que a gente gosta, com quem acredita no que a gente acredita, tá ótima a nossa bolha. Talvez o mais difícil é isso, é o saber conviver com quem é diferente, com quem pensa totalmente diferente de mim, com quem tem valores diferentes de mim, mas ainda assim a gente caminhar por um mesmo ideal, né? Que é o que a gente tá falando aqui usando essa simbologia da guerra, enfim. É o mesmo ideal, o mesmo objetivo, só que são pessoas com vidas diferentes, com histórias diferentes. Eu acho que esse é um desafio, né? Desde que o mundo é mundo, eu acho que o maior desafio é saber conviver completamente diferentes. Isso também é engraçado. Tem algumas pessoas que eu olho que são muito minhas amigas que se complementam daí, né? Gente, como é que eu sou amiga dessa pessoa e como é que eu amo tanto de tão compensação diferente. Eu tenho e elas me complementam. Eu tenho uma amiga que é muito calma, por exemplo. Eu não sou tão calma. Então, quando eu tô num nível alto de agitação, eu recorro a ela porque ela vai me neutralizar. Ela vai baixar com a calma dela. Então, é isso. Eu acho que a gente acaba se complementando, né? De alguma forma também. Pode ser ou tem um ponto ali que não é tanto no jeito, mas é um ponto comum que daqui a pouco é esse grande objetivo que a gente... Não precisa, às vezes, só de um ponto, né? É um ponto. Um elo, algo de um elo. E normalmente, independente do jeito, né? Se eu é mais agitado ou não, normalmente as pessoas que ficam, que eu procuro, pelo menos, falando por mim, são as pessoas que me trazem paz, né? Naquele momento que eu tô... Eu vou falar com... Tem uma amigona minha até mandar um beijão à Jéssica. Ela nos assiste. Ela é uma que a gente fala todos os dias, sabe? Eu até brinco. Ai, minha terapeuta, coitada. Desculpa te usar de novo. E vice-versa, assim, sabe? Porque a gente se conhece e a gente é bem diferente. Eu também sou serelepe, tô sempre na rua. Ela é mega caseira. E a gente se deu super bem, sabe? Eu acho que a gente... Vocês complementam, de alguma forma, né? Um ponto comum, né? Até porque se a gente convive com pessoas que são necessariamente apenas iguais a gente, a gente aprende e cresce muito pouco, né? Então, assim, por mais que tu não concorde com algum posicionamento, algum pensamento, enfim, tu estar próximo de gente que pensa que é diferente sempre vai te contribuir com alguma coisa, nem que seja pra tu pensar assim, eu não quero, né? Mas alguma coisa sempre contribui. Eu falo muito isso pra minhas filhas, né? Que às vezes vem, entro no carro do colégio falando, ah, porque é professor X, porque eu falando, né? Deus disse, olha só. Não vai conseguir trocar tudo pra ficar tudo, assim, ó, maravilhoso na tua volta. Então, a gente sempre aprende, leva sempre aprendizado. A gente aprende, ou porque olha alguém que a gente admira e pensa, eu quero ser como essa pessoa, ou tu vai aprender porque tu vai olhar um comportamento que não gostou e dizer, eu não vou ser como essa pessoa. E toma como aprendizado, porque não tem como fazer o paraíso na Terra, assim, né? Tu vai sempre ter que lidar com pessoas que talvez não, os valores não se cruzem, as ideias não se complementem, né? Principalmente no ambiente de trabalho, né? Que é um lugar que, ah, a tua roda de amigos, tu escolhe, né? Exatamente, exatamente. Quem a gente vai estar sábado de noite, a gente escolhe, né? Mas uma coisa também que eu estava pensando sobre essas diferenças é, daí só depende da gente, né? É a gente ter respeito pela diferença das pessoas, sabe? Não, isso aí também ao longo dos anos de vida a gente vai se reconstruindo, assim, de ter respeito, sabe? Até falando todos os tipos de pensamento, até hoje, hoje que o Brasil, nos últimos anos, né? As últimas eleições, o Brasil está totalmente bipolar, pensando, briga familiar, briga em todos os ramos, né? Falando em política ou lados, né? Eu sou uma que eu consigo respeitar todos os lados, consigo entender todos os lados, não que eu vá concordar com os lados, mas eu consigo entender por que aquela pessoa está torcendo para tal lado e a outra para o outro. Isso é na vida, né? A pessoa está insistindo em alguma situação que para ela é muito importante e para mim não é, sabe? Não é a gente não querer brigar, querer vencer essa discussão. Mas a gente começou dizendo o que tiraria ela do sério ali, né? Deixar que... Comprar o de alguém, assim, que tem esse afeto. O que faz vocês entrarem numa briga? Vamos pensar. Eu... Algo... Bom, eu sou muito... Não precisa ser via de fato, tá? Vamos lá. Vamos pensar assim. Eu fico pensando hoje em dia... Injustiça. Injustiça. Não, pra eu entrar. Injustiça. Pra mim, injustiça de qualquer ordem. Pode ser com um amigo meu, pode ser com um familiar, pode ser algo relacionado ao meu filho. Eu acho que injustiça. Porque daí, na minha opinião, muitas vezes passa por um defeito de caráter da pessoa. Não só a história. Poxa, a pessoa pensa desse jeito porque a história dela levou ela a pensar assim, ok, a pessoa está o jeito, a personalidade, ok. Agora, injustiça, o que é errado e o que não é discutível se é certo ou não, se é jeito ou não, se é crença ou não, o que é injustiça pra mim é o que me tira do mundo sério. Exatamente. Lembrei de uma situação. Eu, é muito difícil me tirarem do sério, mas lembrei agora, não lembrava mais dessa situação. Uma vez, uma cabeleireira, amiga minha, que é negra, mulher negra, preta, ela... Eu chamei um Uber pra ela e ela foi entrar no Uber e a gente estava... Como ela ia pra outro trabalho, a gente estava numa confraternização de uma ONG que eu tenho, ela pegou o pão com salsichão e ia entrar no carro. O motorista, na época, tratou ela de uma maneira que eu sei que foi racismo, sabe? Não é pra comer, mas tratou de uma maneira que eu senti na minha pele como se fosse comigo, porque eu sei que ele não ia falar daquele jeito comigo. Então, foi tão... Que eu fiquei ali, me tirou do sério, xinguei muito ele, eu mandei ele embora, eu disse que ela não ia entrar naquele carro. E ela, ai, Milena, não fica assim, eu disse, não, eu vi, essa vez eu vi. Então, aquilo ali me tira, eu nem pensei. Olha, se eu fosse forte, eu acho que eu ia pra cima do cara. Eu sabia que ia perder essa briga. A tua situação me lembrou outra e, na verdade, quando eu lancei a pergunta pra vocês, eu já tinha pensado a minha resposta, né? Mas daí a Bruna veio e deu a minha resposta. Que eu acho que também é a injustiça, essa coisa do abuso do poder, seja o tamanho do poder, seja o poderzinho de um motorista dentro do seu carro, né? Já passei por situação que eu tava em atendimento médico numa emergência e tinha um senhor dando um escândalo, tratando mal todo mundo, pedindo nome, porque depois ia falar pra chefia, quando ele tava extremamente injusto. E depois eu descobri que era alguém, que na hora não reconheci, que era alguém com autoridade, né? Enfim. E daí, eu fiquei mais chocada ainda, né? Foi assustador. Mas lembrei da questão do Uber, eu tava participando de uma atividade na Vila Farrapos, antes da enchente ainda, e eu tava a trinta e tantos graus. Aí a pessoa resolveu chamar um Uber Comfort. Foi vestindo um Uber Comfort, eu quero todo o ar-condicionado que tiver pra mim em Porto Alegre hoje. Só que, óbvio, eu tava dentro da Vila Farrapos. Então, o motorista chegou lá, de janela aberta, eu entrei no carro e... e eu disse só, não tem ar-condicionado? Tem, mas não precisa. Não. Aí eu disse, não, mas precisa? Eu quero o ar-condicionado. Não, mas não precisa. Eu disse, olha só, desculpa, é que eu achei que eu tinha pedido um Comfort aqui. Não sei se era, é, acho que era o Comfort. Faz parte o ar-condicionado. Eu pedi, mas, então, só me diz como é que eu mudo aqui a solicitação que eu fiz, porque, né, então, ele não esperou que eu ia discutir com ele. Claro. Principalmente, assim, e daí assim, porque daí mulher, mulher, né? Ele estava usando disso, acho que ali nem foi o caso de ser mulher, acho que era o fato do bairro em que eu estava e dele achar que eu não tinha esse direito. Mas eu acho, assim, por estar ali naquela região. E eu disse, não, então tá, então, só me explica como é que eu tiro que eu mudo e então não tô mais... Não, não, então eu vou ligar. Mas ligou assim, né? Aí, furioso que já estava. Tento só o erro. E eu disse, pode aumentar. E daí eu estava indo para a casa da minha sogra, que era na independência, o meu tratamento foi melhorando no trajeto, entendeu? E daí isso, assim, eu desci ali, óbvio que a avaliação não foi boa, porque é injustiça, entendeu? Claro. Ele não sabia quem eu era e não precisa saber quem eu sou para me tratar bem. Não, com certeza. Mas eu acho, Sabrina, sabe, eu acho bem difícil acreditar que o fato de tu ser mulher não influenciou, porque eu vejo muito, principalmente dos homens no trânsito, de uma forma geral, seja motorista de aplicativo, seja um outro motorista, é um... uma crescente, assim, um crescimento quando vê quem está dirigindo, quem está, enfim, de passageiro, é mulher. Olha, esses tempos eu estava saindo da minha garagem, minha garagem eu tenho que sair de ré. e alguém estacionou com... o cara estacionou com o carro, assim, a bundinha do carro já na minha garagem. Só que eu estava saindo e quando eu vi eu já estava em cima. Daí, ele ficou parado e o cara estava dentro. Daí eu desci e, assim, ele foi me ignorando e deu batir na janela. Gente, esse cara virou um super machão, sabe? Só que o meu namorado viu que estava rolando um tererê e chegou. Quando ele chegou, já rolou outra coisa, entendeu? O cara saiu e deu, acabou a discussão. Então, assim, eu vejo muito esse tipo de coisa, sabe? E eu acho que, às vezes, a gente acaba, talvez, por não acreditar, acaba pensando, não, mas não é possível, sabe? Ele fez isso porque eu estava em salgada. Às vezes tem uma questão de força física mesmo, Daí, no caso, está vendo que tem um conflito ali, o cara cresceu porque, vou intimidá-la pela força física. Aí, tem um outro homem e a coisa se equilibra. Ali era uma estranheza geral, intelectual, geral, de uma discussão verbal, mas, enfim, solucionou. Mas, gente, eu sei que o papo está maravilhoso, mas a gente precisa ir para o intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta direto do Piquete Liberdade aqui no Acampamento Farroupilha. Não sai daí. Estamos de volta com o nosso olhar aqui na Ubra TV, hoje direto do Acampamento Farroupilha. Eu sou a Juju, Milena, Bruna e Sabrina também estão aqui. E Sabrina, Sabrina veio munida de um livro que tem tudo a ver, né? É uma situação aí que tem tudo a ver com o que a gente puxou para o assunto dessa semana, né? A gente ficou pensando, né? Vamos para o Acampamento Farroupilha, que tantos assuntos, tantos podem ser puxados no acampamento, mas a gente está tratando aqui de uma memória, de uma revolução. E daí, eu me lembrei que o Luc Ferri escreveu um livro que se chama A Revolução do Amor por uma Espiritualidade Like. Então, A Revolução do Amor, o que ele está colocando logo na introdução? Que, hoje em dia, não se tem mais, não é mais tão forte o ideal de se morrer pela pátria, de se morrer por uma religião, por um ideal, pelo menos, no mundo ocidental. Por que ainda, talvez, se morra, se entregue à vida por uma pessoa? Então, tem um trecho aqui que ele está dizendo Posso ler um trechinho? Por favor. Diz assim, ora, no limiar deste século, a constatação é inegável. Os motivos tradicionais do sacrifício coletivo foram, pelo menos na Europa, ele é francês, literalmente eliminados, quase liquefeitos pela grande destruição dos valores e das autoridades tradicionais que tanto marcou século XX até maio de 68. Aí, pergunta, quem nas novas gerações gostaria de morrer por Deus, pela pátria ou pela revolução? Ninguém ou quase ninguém? E daí, mais adiante, num trechinho, ele diz assim, basta que nos interroguemos intimamente, então a gente pode se interrogar intimamente, sobre os motivos que ainda poderiam nos levar a arriscar a vida para perceber que eles não desapareceram totalmente, que a nossa relação com o sagrado, entendido como um motivo de saída de si, de suspensão do egocentrismo individualista, não foi, de modo algum, destruída. simplesmente, motivado pela história da vida privada, do fortalecimento das exigências da afetividade, seus objetivos mudaram, ele encarnou em pessoas, não mais em abstrações, e é isso que temos que compreender antes de fazer qualquer julgamento sobre o tempo presente. E aí, ele vai discorrer o livro inteiro sobre essa questão do que é a espiritualidade de hoje, pelo que as pessoas morrem, pelo que... Ele está falando que a gente vive numa sociedade extremamente individualista, mas será que a gente não tem algo de sagrado, o que a gente entregaria a vida por quem a gente se arriscaria? Tem, cada uma aqui certamente tem algo de sanar, isso eu me arrisco a defender, principalmente que a mãe eu já, em primeiro lugar, eu diria isso, não tenho dúvida, eu olho para minhas filhas e morro por ti. Não tem nem... E são pessoas, então ele fala da revolução do amor. Mas enquanto tu estava lendo, eu estava pensando, isso aí é uma evolução, é uma evolução espiritual acho que do mundo, porque na minha opinião, morrer por uma pátria, sei lá, que a gente vê muito esses filmes de guerra, Estados Unidos, do Japão, da Segunda Guerra Mundial é muito forte, essa questão, é uma coisa inatingível, o que é a pátria? Quem é que está preocupado contigo? Falando dos soldados agora, que foram, que cresceram com aquela coisa que tu tem que morrer pelo teu país, né? Mas o teu país, não se sabe o que é o teu... Está preocupado contigo ou só quer que tu vá lá para conquistar algo para outra pessoa mais poderosa, mais forte? Aquela pessoa daria vida por esse país e o país daria vida por ele? Não, porque os soldados de guerra foram só mais um, um número morto, sabe? Na minha opinião. Então, eu acho que essa evolução da gente morrer de verdade por alguém, por uma pessoa, sabe? Eu li esses dias que eu fiquei bem emocionada, essas coisas que vem no Instagram, essas notícias curtas, de um padrasto, o menininho, sei lá, acho que tem 12 anos, que é até a idade do meu filho, contando do padrasto dele, que tudo que ele faz por ele, pela mãe dele, hoje pelo irmãozinho, que daí é filho dele, diz que até uma vez eles foram assaltados, estavam dentro do carro, a família foi assaltada e o padrasto se jogou na frente dele e da mãe e tomou o tiro, está bem, mas ele deu a vida por quem você tomaria um tiro, né? Ele deu a vida pelo enteado e a mãe, sabe? E ele, hoje com 12 anos, ele reconhece isso, sabe? Então, ele diz que pai, nessa história, né? Pai é quem está do teu lado mesmo. Não tem uma ligação de sangue, mas eles têm uma ligação muito maior que é isso que a Sabrina falou, que é o amor. De amor, de amor, me lembrou isso agora. O quanto é poderoso, né? O amor, assim, se a gente for ver, a gente se emociona. Eu acho que não tem nada mais poderoso que nos faz agir, que nos faz levantar, que nos faz trabalhar, que nos faz lutar, que nos faz viver e que nos faz morrer. E tem também aquilo, tem uma pergunta, falando disso de Instagram, que eu li uma vez. Ok, por quem você morreria? Mas e por quem você viveria? E aí, falando de cuidar da saúde, era o caso do que eu vi no Instagram. Por quem você viveria? Por quem você cuidaria da sua saúde? Você iria lá? Você trabalharia? Lutaria? Então, é legal a gente pensar isso também, né? Quem merece a nossa vida? E não, eu também, eu tenho um filho, eu morreria sem sombra de dúvidas, quantas vezes forem necessárias se existisse isso, pelo meu filho. Mas por ele, eu também quero viver. Por ele, eu também quero um mundo mais igual, com mais justiça. Por ele, eu também trabalho. Por ele, eu também batalho. Por ele, eu também cuido da minha saúde. E também, por quê? Por causa do amor. Eu acho esse livro, assim, vou ler, Sabrina, vou pegar de indicação, vou botar. Porque eu acredito muito, gurias, no poder do amor. Mostra na câmera. O amor, ele é muito, muito poderoso, assim, é impressionante o quanto o amor, ele é aquela velha máxima, ele move montanhas, ele nos move por dentro. E a gente está falando de um sentimento. Quer dizer, não é algo aqui, um copo, não é algo físico que a gente enxerga. É um sentimento, mas que nos faz mover tudo. E o amor em diferentes níveis, o amor pelos filhos, o amor pelos pais, o amor pelo esposo, o amor, enfim, pelo que você acredita, quer dizer, é a força do amor que nos impulsiona e que nos leva a agir. Eu acho tão poderoso, tão fascinante, e está dentro de nós, né? Exatamente. Está dentro de nós. É algo que não tem como alguém nos tirar, né? Exatamente. Eu não sei se eu já falei nos outros programas, mas eu sou budista, eu sigo um budismo do Japão, que é o budismo de Nichiren da Shonin. Há mais de 15 anos, então eu estudo bastante, e a gente aprende muito a gente conseguir ter amor pelas pessoas que, não esse amor de mãe e filho que é muito forte, que a gente não tem como comparar, né? Não, não tem como, mas assim, esse amor que até Jesus Cristo falou, sabe? Amem os outros como a ti mesmo. Como te amas. Então a gente conseguir olhar, sabe aquele olhar de amor por toda e qualquer pessoa que a gente convive tem a ver com esse respeito que eu falei no primeiro bloco, sabe? Esse respeito pelo ser humano independente da... Tem a ver com a empatia também, né? As palavras do momento tem a ver com a empatia. O processo do mundo oriental, né? O budismo, mas você vai pensar em mundo ocidental, quando a gente fala de 2024, nós estamos falando de 2024 do nascimento de Cristo. Então, religioso ou não, o cristianismo trouxe uma outra mentalidade, que é a mentalidade do amor. No caso, a mentalidade da caridade, que é o dar sem esperar nada em troca. E daí tem a questão familiar, que a gente vê que isso é uma... A família que a gente vê hoje é uma ideia recente, porque os filhos e as crianças não tinham o valor que tem hoje. Isso é uma questão de séculos, não chega aos 2024, né? E se for pensar a ideia cristã, ela é disruptiva para aquele momento, de pensar em valor de pai, num José, que seria assim, um pai adotivo, sendo ele Deus filho, de uma mãe que tem um valor gigantesco, quando a mulher era nada. Poxa, a gente está hoje, em 2024, falando da mulher, das ameadas. É atual, né? É muito atual. Então, é muito atual, é muito disruptivo para aquela época. A gente está tentando implantar ainda. com uma visão amorosa e cuidadosa em termos de humanidade, né? É verdade. Até ontem, eu não sou de assistir, até nem gosto de assistir o... Hoje é Luciano Huck, né? Mas ontem ele abriu o programa, eu tive que assistir o nadador do Paralímpico. Eu não lembro o nome dele agora, mas ele não tem os braços e ganhou disparado, disparado, guri. Hoje é um sucesso. Acho que é o Gabrielzinho, né? O Gabrielzinho. E a mãe dele falou, sabe aquela coisa, arquivo confidencial da vida? E a mãe dele falou, e a mãe dele falou que quando soube que com cinco meses ele já teria essa, não teria braço, ia ser... E ali ela virou a mãe do Gabrielzinho. E quando ele nasceu, ela olhou para ele e disse, enquanto tu precisar, eu serei os teus braços. E não, era todo mundo chorando. Era todo mundo, as artistas que estavam lá, todo mundo, principalmente quem é mãe, quase, né? E ela disse, não é porque hoje ele está aqui com um monte de medalha, que ele é o Gabrielzinho. Ele foi sempre uma pessoa muito especial e mostrou para todas as pessoas que todo mundo pode chegar, ir longe, chegar onde quiser. É abrir mão de expectativas, né? Quando a gente espera um filho, a gente fica lá, idealizando mil coisas. E depois, eu ouvi de uma amiga que tem um filho com necessidades especiais e ela dizia, o luto de uma mãe nesse momento é porque todas as mães vão derrubar, vão ter lutos ao longo da vida porque as suas expectativas vão ser quebradas. A gente pode pensar, meu filho vai ser isso, isso, aquilo. Ele vai ser XYZ. Exatamente. Então, assim, a gente vai quebrar as expectativas. Mas quando se tem a informação de que essa criança não é típica, aquele luto vem de uma vez só. Então, assim, não é esse o projeto, é outro projeto. E é uma entrega, esse é o amor da caridade, que é, eu vou entregar, eu não vou esperar nada e volta. Exatamente isso, foi isso que eu lembrei. Vem, né? Essa é a dinâmica do amor, tu não espera, não vai, sempre devolve. Foi isso que naquele momento ela dizia assim, eu me tornei esta mãe diferente quando soube, com os cinco meses dele ela se tornou essa pessoa. E ali mostra que hoje ser campeão, entre outras coisas, mas estar com medalhas físicas muito pelo amor que a mãe dele deu pra ele. Sim. Sabe? A força que ele teve, tudo que ele quis, ela apoiou. Não, tu quer? Tipo, olha o medo de botar uma criança sem braços numa piscina. Que é revolucionário, que é corajoso, né? Voltando assim ao nosso tema, isso é uma revolução, uma decisão. Dessa e quantas batalhas ela não deve ter tido. Até ele chegar nesse momento que ele tá hoje. Inclusive, a última, assim, que ela mostrou ali, a última grande batalha desse processo, que eu não sei, mas ele deve ter uns 20 anos, que ela disse assim, ó, que ela não estava preparada pra deixar ele sozinho, porque ela sempre fez tudo por ele, né? Claro, ele sempre foi no limite dele, muito independente, mas ela não estava preparada, ela fazia tudo. então tu pensa assim, bá, o meu filho, a gente já com filhos que são típicos, a gente já fica com medo, né, de largar pro mundo. Imagina um que tem as suas dificuldades ali, né? E ela diz que o Gabriel já estava preparado pra ir pro mundo, e ela não. E olha que legal isso tudo, porque o amor gera frutos também, quer dizer, gerou frutos nele, pra que ele se sentisse capaz de transpor barreiras, de ir lá e lutar pelos objetivos dele, ele quer dizer, e provavelmente, por ele ter recebido esse amor, ele também vai conseguir dar esse amor, e assim vai passando, assim sucessivamente, né? Com uma grande corrente, digamos assim, esse fruto gerado que iniciou no amor, nesse caso de uma mãe. E infelizmente, a gente não pode dizer que todas as pessoas com uma necessidade especial vão conseguir chegar num ponto de ser um campeão, ser um medalhista, porque vai muito do contexto onde eles vão estar inseridos, e com certeza, essa mãe fez toda a diferença pra fazer com que ele pudesse, provavelmente, seguir um sonho, né? Porque quantas vezes a gente que não tem uma limitação especial acaba desistindo, né? Falou tudo, Júlio. De alguma dificuldade, por talvez não considerar... A pessoa que mais devia apoiar não apoia. Exatamente, não tem esse apoio. Fez lembrar, a Paralimpíada, todo mundo ali tem uma história peculiar, e, claro, as Olimpíadas convencionais também já são exemplo de superação. Não, eu sempre digo, não precisa de medalha. Tu chegou aí, já é vencedor. Mas a Paralimpíada normalmente tem uma história pregressa, porque o Brasil tem muitas deficiências adquiridas. Em primeiro lugar, por arma de fogo e em segundo, por acidente de trânsito. Então, essas coisas a gente olha e recebe, nós como jornalistas, recebe muito a notícia das mortes, né? Um acidente que morreu, uma arma de fogo que matou, mas a gente perde a noção da quantidade de sequelas que as pessoas têm na vida em função de arma de fogo e de acidente de trânsito. E são, é uma multidão, uma parcela muito grande da nossa população. E daí me lembrei de um caso que não é nenhum desses, que é a nossa esgrimista aqui do Rio Grande do Sul, a Mônica Santos, cadeirante, e a gente falou com ela e ela, no jornal da Mix, e ela disse, eu digo que eu sou o cadeirante por opção. Eu disse, como assim? É porque ela estava grávida de cinco semanas e descobriu uma doença, uma angioplastia, agora não me lembro o nome, o termo correto, e o médico disse, não, tu vai ter que interromper a gestação para fazer o tratamento sob pena de tu perder o movimento das pernas. E ela decide que ia manter a gestação. Então, ela manteve a gestação, a filha dela hoje tem 21 anos de idade, e daí, depois disso, ela foi para a cirurgia com riscos maiores ainda, que ela disse, eu podia ter morrido, eu podia ficar vegetativa, eu fiquei só paraplégica. E ela tem, ela faz essa narrativa com uma leveza, que é só pela convicção do amor que ela tinha e a convicção da maternidade que ela queria assumir, assim. E a recuperação dela foi, inclusive, mais rápida, porque ela queria ser mãe, ela não queria delegar para outras pessoas, ela queria fazer, Ela poder cuidar, né? Tá bem para poder cuidar da filha. E daí ela foi para o esporte, e ela disse, não, daí depois chegou uma hora que eu precisava de válvula de escape de marido, de filho, de tudo, e daí eu fui para o esporte. Então, são muitas histórias e muitos caminhos de superação e de batalhas que se escolhem. E através do amor, através do amor, né? E outra coisa também, a Sabrina, como psicóloga, pode também reforçar sobre isso, mas como a nossa mente, né? Tem um poder de nos levar a diversos lugares ou nos parar, sabe? Então, a força da mente, da mente humana, eu sou apaixonada pelo Augusto Cury, já li diversos livros dele, e tem um que me marcou muito, eu sempre falo até nas reuniões do budismo, que é mentes brilhantes, mentes treinadas, que ninguém também nasce totalmente uma mente brilhante, já super forte, super corajoso, a gente vai adquirindo isso. Claro que pessoas ao nosso redor fazem toda a diferença, uma mãe forte, um pai forte, um parceiro forte que também nos encoraje, mas da gente mesmo conseguir criar uma força mental, né? A gente tem uma sabedoria mental de conseguir e passar por diversas situações difíceis com leveza e tranquilidade faz toda a diferença para a nossa vitória final, sabe? Então, a gente trabalha muito isso no budismo, muito, a nossa mente, a nossa mente, para estar sempre sereno, para não, o que a gente chama os obstáculos, e os obstáculos é os de fora e maldade é interno, para não nos abalarem, que é muito difícil, né? É a forma como a gente faz a leitura do que nos acontece, né? Que passa pela mente. Tu falou do budismo, acho que a Sabrina vai poder me ajudar, acho que é Romanos 22 ou Romanos 2 que fala para a gente ser transformados, sejam transformados pelo poder da vossa mente, né? Quer dizer, então, o quanto a nossa mente é capaz de fazer isso, é capaz de transformar a nossa realidade, por quê? Porque o que a gente vai fazer com o externo, que tu chamou, não lembro agora, Mi, mas é com o externo que nos acontece, como é que a gente vai, ressignificar os obstáculos, como é que a gente vai ressignificar isso sendo transformado pela nossa mente. Então, quer dizer, a gente vê essa leitura no budismo, a gente vê essa leitura no cristianismo, a gente vê de várias formas o amor, a mente, né? Sendo falado, o quanto isso é poderoso, né? Isso também é uma mentalidade que está mudando, porque durante muito tempo se vê um pensamento cartesiano de que a razão é uma coisa e o coração e o sentimento é outra. E até ouvi alguém falando esses tempos sobre isso, assim, aí, bom, então o homem é racional, a mulher é com a razão e isso acaba justificando vários comportamentos, então o homem pode ser bruto, porque ele não é coração e a mulher pode ser hipersensível e não precisa desenvolver a sua razão, porque afinal ela é coração. E não é essa a realidade, né? Isso tem que se reconstruir, claro que a gente quando fala assim, está generalizando, porque a gente depende de que espaço, de tempo, de lugar, de país, de família a gente está se referindo, mas de um modo geral às vezes funciona como justificativa de não evoluir, de não se desenvolver, né? Então, enquanto tu falas disso, me parece sempre essa abertura do aprendizado. É, Sabrina, isso já aconteceu muito. Ai, não, mulher num cargo de chefia é complicado, porque a mulher é muito sentimental e se ela vai liderar homens... Hoje já se entende que isso é uma grande habilidade, isso, assim, está muito ultrapassado, os grandes gestores falam que cada vez mais as mulheres estão lideranças por essa capacidade, essa sensibilidade, essa empatia mais desenvolvida que muitas vezes a mulher tem mais nata que o homem, o que antes era visto com maus olhos, tipo, ah, é muito saquinho, hoje já é visto como uma grande habilidade para a mulher poder coordenar. Isso aí. E eu fiquei... Pode falar, pode falar, mas é tudo desenvolvido, porque quando hoje se fala de neuroplastia, tem uma posição que eu não gosto que me coloque em queda multitarefa. Ah, a mulher é multitarefa. Então, já que você faz tudo ao mesmo tempo, faz tudo tal coisa. Não, me trate como homem, por favor, eu vou fazer uma coisa de cada vez. E porque não está colado no feminino que a gente é multitarefa, que a gente é... Na nossa genética. A gente é criado de um determinado jeito que se permite mais algumas coisas, que se exige mais outras e a gente lá vai desenvolvendo o nosso cérebro também nesse sentido. É muito complicado que a gente nasce independente do sexo e de tudo e a gente já é colocado em caixinhas, né? Assim, ah, porque vai ser menina mais calma, vai gostar disso aqui, vai, sabe? Vai, enfim, vai ser multitarefa. A gente acaba botando mais música calma para ela ouvir, dar um tipo de brinquedo. Brinquedo mais tranquilo, né? Então, durante muito tempo, você dizia, as mulheres não dirigem bem. Quantos carrinhos tu deu para ela brincar numa estradinha, que ela tivesse que fazer direita e esquerda, andar em obstáculos e labirintos? Bom, estudar esse carrinho, eu acho que talvez ela tenha mais noção de motricidade. A mulher é muito mais cuidadosa no trânsito, gente. A maioria dos acidentes, pelo menos que eu presencio, envolvem homens. Não estou puxando aqui para o nosso lado. Não, mas o seguro já sabe disso. A gente paga por menos. É comprovado. É, gente. Tanto que homem, até a certidade, paga mais do seguro. É, então, assim, veja bem, não é assim. É economicamente vantajoso nessa parte. É, pelo menos vantajoso, né? É, pelo menos isso, né? Mas porque provamos estatisticamente, não também não. Mas é muito complicado, sabe, essa coisa, porque eu fico pensando, assim, o meu pai tem 81 anos e lá em casa, sempre foi meu pai e muitas mulheres, né? Eu tenho três irmãs. E daí, sempre... Casa das sete mulheres. Casa das sete, quase. E daí, assim, tem coisas, por exemplo, assim, o serviço de casa, quem tinha que ajudar eram as filhas, né? E hoje, por exemplo, o meu pai, ele pega ali com a minha mãe, né? Super... Não digo que divide ainda, pai. Tem que melhorar isso aí. Mas faz muita... Denúncia. Mas faz muita coisa. É porque é uma pessoa de outra geração e sempre, assim, tanto eu quanto as minhas irmãs, sempre os namorados, os maridos, sempre foram eles que ficavam pra louça, pra cozinha. E o meu pai sempre falava vocês estão dando um mau exemplo, o que é isso? Brincando, assim, sabe? Mas fazendo essa piada. E daí eu fiquei pensando, nossa, na minha vida, assim, por exemplo, nos domingos que se reunia todo mundo na casa da minha avó. Tinha o almoço, depois as mulheres já começavam na cozinha pra preparar o almoço e no máximo os homens na churrasqueira. E daí, ainda que acabava o almoço, voltavam as mulheres pra cozinha pra lavar a louça. e, assim, não eram só as minhas tias, depois eram eu e as minhas primas e os meus primos vivendo a vida. Assim, e, poxa, eu não sou uma pessoa tão antiga, né? Então, como essas coisas ainda são atuais próximo da gente e isso é base, é puramente uma coisa cultural e de costume, né? Só que é difícil ainda a gente, as pessoas entenderem de fato que isso é costume, não é, a mulher não tem mais trejeitos para o trabalho doméstico e o homem para o trabalho nato. Não é, entendeu? Não nascemos assim, a gente vai sendo direcionada pra essas coisas, né? Se fosse nata, eu até gostaria de ter alguns talentos que eu não tenho, inclusive, pra cozinha. Eu também. Eu também. Eu, infelizmente, adoraria. Adoraria. Ninguém aqui cozinha muito bem, não dá pra fazer uma janta. Mas... A gente vai ter que ir em algum lugar. Mas é muito difícil, eu não sei, mãe de menina, né? Mas como é difícil eu botar o meu filho no tranco, assim, pra... Eu tento, sabe? Desde pequenininho. Não tem diferença nenhuma. Defina o tranco. Botar no tranco pra ajudar em casa, sabe? Se serve de consolo, não tem diferença nenhuma pra ser menina. Não, eu preciso desabafar. Eu penso assim, ó, eu sempre lutei nessa história. Não, eu tenho que ensinar o meu filho, o menino. Claro, várias vezes já lavo a louça. Desde pequenininha, eu botava só as coisas de plástico. Três vezes, desde que nasceu. Pra ele lavar. De plástico, pra ele lavar. Ele faz bolo comigo. Ele participa de... Só que, assim, é uma preguiça. Uma preguiça. Mas eu acho que é muito mais da geração do que do sexo. Não sei se é de criança, mas eu quero que ele... Eu não quero que ele tenha a mentalidade que é porque eu sou a mãe que eu estou fazendo as coisas, né? Tanto que, inclusive, o meu marido, que é o padraço dele, a gente faz tudo junto em casa, né? Tamo dividindo. Ele tá vendo o pai dele também na casa dele também faz as coisas. Então, ele está vendo que é geral... Ele tem exemplos. Mas é difícil botar o rapazinho. Ah, deve ser fase. Eu acho. Tudo dizem pra mim que é fase. Uma agulhinha, assim. Ai, eu tinha... Que delícia. Mas é tão mais fácil eu ir lá e fazer. É de ligar o marido. Entre tu brigar, né? Fico meia hora brigando, eu resolvo em cinco minutos lavando a louça ali. Ai, gente, mas assim, vai acabando mais um programa que passa tão rápido que a gente nem nota. E eu e a Milena queremos fazer um agradecimento, por favor, a loja Querência Gaúcha. Tô olhando pra câmera errada agora, sim. Pra Querência Gaúcha que nos vestiu aqui. Eu, uma prenda... Caram lindas. Uma prenda, assim, um pouco urbana com tênisinho. Uma prenda estilosa. Uma prenda moderna. Eu gostei. A Milena que me vestiu, na verdade. Ó, com um cinho. A gente foi na loja que fica aqui no acampamento Farroupilha, inclusive, né? Isso aí. Querência Gaúcha. E elas nos emprestaram pra gente estar aqui lindas no programa. Então, vai dar um beijão. Adoramos os acessórios. Quem vier no acampamento Farroupilha, vá lá visitar Querência Gaúcha. Isso aí. Mas assim, considerações finais? Alguém? Falamos bastante hoje já, né? Falamos bastante. Acho que tá todo mundo... Eu acho que estamos, inclusive, refletindo. Eu queria dar um recadinho, então, Juju. Por favor. O pessoal que nos acompanha, se nos acompanha pelo YouTube, não esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai gostar desse material. Segue a gente também lá nas redes sociais, nos acompanha. Todo domingo tem programa inédito a partir das 8 da noite. Segue a Ubra TV e fica com a gente pra acompanhar todos os programas. Muito bem. E se perder às 8 da noite, né? No YouTube, tu pode assistir em qualquer horário. Fica tudo lá no YouTube. Isso, Sabrina? Se for pra ser a revolução, que seja uma revolução de amor, então. Esse é o nosso voto. E o tempo de redes sociais já convidou, né? Pra compartilhar. Compartilha as coisas positivas, bacanas. E pense bem nas brigas que vão entrar na internet, né? Porque tem umas que estão só queimando. matando o usuário. É verdade. Então tá, Milena. Não, é isso. Eu acho que a Sabrina encerrou com chave de ouro falando da revolução do amor. Perfeito. Eu acho que o lugar ideal, tudo certo. Domingo que vem, a partir das 8, a gente tá de volta. Obrigada pela tua companhia e um excelente final de domingo. Beijo. E aí a gente tá de volta. E aí a gente tá de volta. E aí a gente tá de volta.